No Facebook, o golpista usa esse perfil com o nome Mário Conceição. Ele aplicou um golpe aqui na cidade. Ele viu uma moto sendo vendida em um grupo de classificados. Entrou em contato com o proprietário. Disse que tinha interesse em comprar o veículo. E assim foi feito. O golpista fez uma transação via Pix para efetuar o pagamento do veículo. Só que o movimento bancário foi falso. O dinheiro não caiu na conta do proprietário da moto. A mensagem no comprovante mostra que a transação está em análise. Nesse momento, o golpista negociou o veículo com outro rapaz aqui na cidade e vendeu a motocicleta. O proprietário da moto confiou no golpista e entregou o veículo para o segundo comprador. Toda a negociação com o Mário foi feita de forma online. Só depois de entregar a moto foi que o proprietário se ligou que caiu em um golpe. Ele procurou outro comprador para devolver a motocicleta e informou que sofreu um golpe. O rapaz disse que não entregaria o veículo, pois ele pagou R$ 12.500 pela motocicleta. A confusão foi parar na delegacia. O verdadeiro proprietário da moto registrou um boletim de ocorrência contando toda a situação.